O detento Francisco Suelho da Silva Souza, de 26 anos, foi encontrado morto nas primeiras horas deste sábado com uma corda amarrada em seu pescoço dentro da cela do Pavilhão 1, após vistorias matinal na Casa de Custódia de Teresina. O diretor da Casa de Custódia, Capitão Denis Marinho e o perito criminal acreditam que Francisco tenha cometido suicídio com uma corda amarrada na grade da cela. Como é que foi a morte de um preso? Nós vamos saber agora, o perito criminal sou eu, sou o doutor Cristóvão, perito criminal. O doutor Cristóvão, né? Sou. Aí chamaram o senhor para essa... Mas é perito. Nós acabamos de sair de dentro do pavilhão com o perito e todos os indícios levam a crer que foi suicídio mesmo. Suicídio, né? Isso que é um pouco uma corda, como foi? Exato, foi encontrado na cela, pendurado na cela com uma corda no pescoço. Mas é feita a corda feita com o tecido ou feita mesmo? É uma corda que é feita artesanalmente. A delegacia de homicídios foi chamada porque a hipótese de assassinato não pode ser descartada, já que Francisco Suelho solicitou ontem à direção do presídio a transferência para outro pavilhão. Ele teria brigado na última sexta-feira com outro preso. Nesse exato momento aqui, eu estou esperando o delegado da homicídio. O perito já avaliou a situação e disse que provavelmente, mas todos os indícios levam a crer que tenha sido suicídio mesmo. Ele ficava na cela sozinho? Ele estava no pavilhão C ontem. Lá ele teve um vir de fato com outro preso, pediu para sair e pediu para ir para esse pavilhão. Então esse pavilhão, mas que é o seu demarcado para morrer? Esse pavilhão é o pavilhão que a gente denomina de pavilhão I, mas ele não chega nem a ser um pavilhão. Porque é tão pouco preso lá, e lá houve esse problema. Lá é o pavilhão I, mas é um local que se chama de seguro. Por quê? Porque é um local onde esses presos não podem ir para lugar nenhum. O diretor da casa de custódia confirmou que o pavilhão I fica os presos acusados de assaltos e mortes. Os três presos serão ouvidos pela delegacia de homicídios. É a segunda morte só neste ano na casa de custódia.